Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Gente Não sei se vocês lembram Mas o combinado era Que hoje a gente ia fazer Os cuidados com a pele facial Vocês lembram que eu não sei O que a gente ia fazer antes para a arte Eu fazia aquela coisa toda muito maravilhosa O que aconteceu Eu solicitei Ontem a gente entrar de férias A gente tinha um material aqui Só que o material Não se sabe E aí eu solicitei material novo Aí eles foram comprar Porém, eu ensinou que os dois produtos Que não eram os produtos que eu tinha solicitado E aí Para não fazer Contraúdo errado Isso ia pra cá Então já era agora a aula da aula E vocês viram a minha casa Eu vou de volta os produtos Porque não era E aí o que vai acontecer Eu vou inverter A aula que seria de terça-feira Vai ser hoje E a de hoje Será próxima terça-feira E aí a gente faz a nossa prática Muito maravilhosa Sem problemas nenhum Tá bom? Posso usar pra vocês? Então pronto Então Próxima aula A gente faz aí a nossa prática Consulhada com a pele Então, professor O que é que a gente vai aprender hoje? No material de vocês Tem assim A gente ia ver A gente combinou de ver semanas Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 E a gente ia fazer uma Uma reformada aí Dos piados com a pele Tanto facial Como a pele corporal Então Esses quatro Que eu acabei de citar Vai ficar para a próxima semana E aí a gente vai trabalhar hoje Capítulo 9 Que é Cuidados com a unha Cuidados com os cabelos Capítulo 10 Capítulo 11 Que é Radiação Que é o que eu estou falando Certo? Professora Ingrid Deixa eu te fazer uma pergunta Por que que a gente Está tendo aula contigo de novo? Se a gente ficou quatro meses contigo Já teve aula? Rose, é o seguinte Eu não vou dar a teoria por si só Eu estou fazendo A teoria completa Vocês viram presencialmente Né? Ô, perdão Ó Ó Ó Aí O que a gente vai fazer O que a gente está propondo Para a gente não chegar aqui E já ficar pronto para vocês Nós estamos fazendo reformada Então a gente faz Uma revisada do conteúdo Mas não é nada Aquilo cumprido Então aqui Semana passada A gente já pegou quatro conteúdos Que foi bem-vindo Hoje A gente já vai iniciar com quiz E pergunte Depois a gente vai tirando as dúvidas Próxima semana A gente vai fazer A revisão de cuidados Com a pele facial E corporal E depois a gente já faz A nossa prática E aí vai ficar desse Desse jeito Vai ser apenas Ok Mais dois Fora esse O outro Mais três encontram comigo E aí vocês finalizam Porque aí a gente faz A revisão completa E aprova de vocês Que vocês são liberados Certo? Ok Ok Obrigada Nada Dúvidas É só perguntar É porque assim Muitos alunos Eles são muito dificuldados Se a gente chegar aqui E já ficaram na prova Vai ser aquele movimento Né? Então a gente precisa fazer Uma revisada aí Do conteúdo Então gente Como eu falei pra vocês Pela proteção do material A gente vai fazer Próxima semana Nossa prática de cuidados Com a pele E hoje a gente vai Trabalhar Imunir os cabelos Para consolar E cuidados E com saúde bucada Então a gente vai começar Fazendo uma Q Certo? Pergunta de resposta E a gente vai ver Como é que está O conhecimento de vocês Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer aqui a chamada Tanto pra saber Quem está presente É... Aqui Também quem está presente Em casa Pra quem não participou Semana passada A frequência de vocês Agora é extremamente importante Mesmo quem esteja Em casa acompanhando Pelo computador Como também quem está aqui A presença a partir de agora Valerá para os certificados De vocês Então quem não estiver aqui E não estiver assistindo em casa Vai estar com falta Se... Se... Se tiver baixando falta Vai precisar Ter retorno Só por causa da falta Certo? Então cuidado a isso Tem tempo de prazer Terça-feira Às 4h Tem tempo de prazer Vamos lá Olha a mensagem Já presente? Olha a mensagem Não Ana Paula Tô aqui Tá bom Andréia Ferreira Andréia Ferreira Andréia Ferreira Andréia Ferreira Antônia Lucinda Bárbara Evangelista Bárbara Pra gente Bárbara A gente só faltava Presenciada Bárbara A gente só faltava Presenciada Semana que vem eu vou Pô Tô 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 Ele Jorge Neide. Está aqui. Barbosa. Jorge Neide Barbosa. Então, Jorge Neide. Então, o Jorge Neide... Luana Patrícia. Luana está presente. Marcos Eduardo. Marcos Eduardo. Aqui. Opa, está presente. Maria Ana. Maria Ana Lúcia. Não. Maria Ana Lúcia. Maria Ana Lúcia. Maria Aparecida. Maria Rosinelli. Marlene Silva. Marlene Silva. Marlene. 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 Mônica Lima. Natália Bézzi. Marlene. Priscila Tátula. Ou Tafila. Priscila Tafila. Não. Raíssa. Gabriel. Não. Raíssa Daiane. Daiana. Não. Não. Rosimere Fernandes. Online. Ok. Rosimere Fernandes. Online. Suelen. Tainara. Tem até demais. Tem cinco vagas. Tainara. Então vamos lá. Quem chegar depois. A gente vai avisando aí. Deixa eu ver como é que está. A água de vocês. Vou colocar. Eu não sei o que é sombrador. Vamos ver. Tá não. Não é qualquer coisa? Vamos lá então. Vou colocar aqui o 15. De perguntas e respostas. Para saber. Como está o conhecimento de vocês. Se realmente vocês estavam. Ali estudando. Vendo. Os vídeos. Né? Menina. Não é pra isso não. Estão dizendo o rumo. Então vamos lá. Vocês que estão em casa. Vocês participem também. Tá bom? Então quando eu perguntar. Vocês souberam. Vocês vão lá e falam. Nós iremos fazer um vídeo aqui. Sobre unha. Gente. Eu queria saber. Se pintar as unhas com esmaltes. Escuros. Fortalece as unhas. Letra A. Sim. O esmalte escuro tem substâncias. Que deixam as unhas mais escuras. Letra B. Não há diferença entre as fórmulas de esmalte escuro ou clave? Letra B. Eita menina. Alguém mais? Ah. Letra A. Letra A. Existe uma diferença? Existe. Não, não. Não existe não. É mito. É mito. É mito. É mito e ainda fica as unhas tudo amareladas depois. De tanto pigmento. É, muito bem. Mônica, você que é especialista em unha. Diga-me aí. Não esconda nada. Letra A ou letra B. Letra B. Um com os sabores. Gente, a certa é a letra B. A letra B, gente. Não tem nada a ver. A cor do esmalte. Não tem nada a ver a cor do esmalte interferir em fortalecer a unha ou não. Apesar que existe uma base que promete ser fortalecedora. Mas aí é diferente. Muitas vezes até nem forno tem. Elas são em forno. E aí a minha pergunta é para a Mônica. Que eu vou aproveitar e vou tirar as minhas dúvidas. Mônica está presente. Então, ela vai ser uma colaboradora sobre esse assunto. Essas bases funcionam mesmo? Essas que dizem que é fortalecedora? Essas bases aqui é brancas. Hummm. Asinhas grandes. Arrasou. Então, gente. A formalidade do esmalte não tem nada a ver. Mas, Mônica, garante que essas bases fortalecedoras dão certo. Tá bom? Aqui, ó. Hummm. A gente vai lá. 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 Eu uso. Traga aqui, Mônica. Traga aqui. Eu acho que não. Na minha opinião, não vale de nada. Porque minhas unhas continuam fracas. Gente, ó. Mônica trouxe aqui uma base para mostrar. Mônica, não tem uma palavra para dizer que a base é essa? Olha, não sei se vocês estão dando para ver. Essa base aqui que ela trouxe. Ela não é uma base. É a unha absorve. A unha absorve não é uma base. É um óleo. Como se fosse um óleo. Aí você passa e ela garante que vai ficar com as unhas enormes. Então, você fala para a Mônica postar no grupo. É, verdade. Aí ela vai fazer a propaganda. Ela diz que só posta se fecharem com ela para eles fazerem unhas. Gente, estou voltando aqui. Chega, Mônica. Para pegar seu negócio. Vamos lá, né? A outra pergunta é o seguinte. A outra pergunta é o seguinte. A pergunta. Preste mais rápido. Olha aí também. As unhas devem sempre ficar sem as mãos por um tempo para que elas respirem? Sim. Sim ou não? Sim. 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 E a unha tem nariz para respirar? E aí, meu povo? Não entendi. Só tem rosa aí participando, né? Cadê o povo? E aí, Mônica? A letra A. Não, não tem nariz, não. A letra A. A letra A. Não. As unhas são capazes de receber esmaltos sempre sem descanso. Ou letra B. Sim. Já que o esmalte em excesso enfraquece as unhas? A letra B. Letra B, né? O desmalte em excesso acaba prejudicando e dependendo do tipo do ritmo, que pode até chegar a deixar ainda mais frágil, ainda mais quebradíssimos e ainda mais com dificuldades do crescimento entre outros pontos, né? Então, a letra B. B. A próxima pergunta. Qual é o certo, Mônica? Passar a base antes ou depois do esmalte? Letra A. Antes. Para que haja corretor. Letra B. Depois, para dar brilho. Passar a base antes ou depois do esmalte? A base depois do esmalte. Você vai ficar na frente. O avô vai escutar sua voz. Quem está em casa não escuta. É mesmo, professora. Tem que passar o extra brilho depois. A base antes e o extra brilho depois. Aquela ajudante está ali, a monitora, mas não quer sentar aqui para que a gente consiga ter mais informações. Vocês consigam ouvir o que ela está dizendo. Mas ela falou exatamente isso que o Rosi falou. Coloca aqui a base antes e aloca o brilho depois. Professora, para que eu quero saber disso? Gente, na farmácia não tem apenas remédio. Existem também produtos de cosméticos e produtos de unhas. Sim, vários. Então, se alguém chegar com essas informações, é conhecimento para vocês venderem, saberia orientar o cliente. E dizer que o esmalte não fortalece, que a base serve para proteger, não colocar em cima. Não, até mesmo, tem pessoas que podem colocar em cima, não sei. Não, tem dúvidas, né? O estudo é externo. Então, essas informações que a gente leva para o dia a dia, se a gente, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar aí como vendedores de setores de cosméticos. O uso da setora danifica as unhas? Sim. Letra A não danifica, sendo ela a única opção de remoção. Não. Letra B é extremamente prejudicial à saúde das unhas. Letra B. A letra B é o removedor sem a setora. Hum, existe outro tipo. Existe. Que é o? O removedor sem a setora. Sem a setora. Gente, é super interessante isso aqui, porque antigamente as pessoas não tinham outras opções. Era pouco. E a gente via muito o quê? A setora. Isso. Porém, a setora tem um óbvio de álcool e outras substâncias que podem... Deixar muito forte. Demais. Deixar dano para a unha. Sim, também, né? Então, ela tem uma substância bastante forte que danifica o pecido da unha, deixando o frágil, quebradice. E ainda pode até estimular algum tipo de alergia. Então, tem pessoas que têm hipertensibilidade à setora. Então, não pata porque machuca totalmente o dedo, né? A unha. Então, existem sim outras alternativas, como as necessitaram aqui. Os removedores que não contêm a setora, é super indicado. Tá bom? E hoje em dia, além de facilitar o saio do esmalte, o preço de um para o outro, a diferença é pouquíssima. É de centavos. Ontem, não. A setora, por exemplo, era R$1,25, R$1,10. O removedor era R$3. R$3,00 e pouco. Hoje, não. A setora se for R$2,00, o removedor é R$2,25. Gente, outro ponto aí, detalhe, né? Existe aqueles óleos de banana aqui para rolo e esmalte. Pronto. Tem eles com a setora e eles sem a setora. Então, quando forem buscar, leiam os rótulos dos produtos que vêm com essa informação. Tome essa aí, ó. Rône-se, é diretamente no lugar. Monta-se em situação. E aqui nós temos. E qual é o correto? Pira ou não pira as cutículas? Letra A. O correto é pira, ó. Para que as unhas secam mais rápido. Letra B. O correto é mantê-las. Para manter as cutículas. Mantê-las. Letra B. Letra B. B. Mas quem é que pira? Eu. Eu. Todo mundo. Por que existe essa necessidade de retirar cutículas? Alguém poderia me dizer? Uma. 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 Tanto no pé, como na mão. Tem gente que tem um. Trabalha na mão. Acho que a mulher que é negar. Você vê aqui. Vamos tentar aqui. Estão dando não. Professora. Ô. Eu tiro porque eu tenho excesso. Sim. Cresce muito rápido as minhas. Sim. Por isso que eu tiro as minhas. Por causa do excesso. Certo. Certo. É... Rose. Essa questão de retirar cutículas não é correta. Mas deixa eu escutar um pouco. Uhum. Mostra isso muito pouco. Você já conseguiu escutar a Mônica? Não. Não. Onde que eu venha pra cá? Você vai ter um ponto extra. Exato. Gente. Eita. Agora ela vai. Ah. Gente. Eu tenho um outro lado. Falou. A remoção. Fica aqui. O húmpo. O húmpo. O húmpo. Aqui. Gente. A remoção da cutícula não é indicada. Por quê? Você está removendo células. Então o corpo humano é uma marca prefeita. Se ele percebe que está perdendo tecido, ele vai produzir mais. Se vocês observarem, é muito difícil o homem remover cutícula e ter excesso de cutícula. É muito difícil. Existe casos que tem, mas outros não têm. O porquê eles não têm? Porque eles não vivem virando. Então o corpo ele significa que não precisa produzir mais. Porém, existe algumas situações onde tem uma hiperprodução. E aí fica aquelas famosas pontinhas levantadas, né? Que é um perigo que a pessoa... É o meu caso. Que a pessoa quer puxar com o dente, quer puxar de todo o tempo. Eu puxo. Mulher, não puxe não. Procure não, porque ela resolve o seu problema. E aí, inflama, inflaciona e vem vários outros problemas aí, né? E nada é gente. Você está com o dedo na mão, na boca, querendo ver aí as cutículas. Então o ideal é... Tem problemas com hiperespécie de cutículas, são de hidratar. Quando vocês começam a hidratar as cutículas, elas começam a diminuir e ficar o tamanho ideal, tá bom? Mas agora a gente está removendo. As cutículas prestem na mesma velocidade dos pelos do corpo. E aí? É a letra B, professora. É o quê? É a letra B, de bola. A letra B, que em crepe e já que ambos são pedidos de queratina? Eu acho que sim. Pelo menos as minhas não, senhora. E aí, menina, o que vocês acham? Gente, não há comprovação. Nós temos quem disse que diz que cabelo... E aí, é esquisito, viu? Então, a resposta... Essa aula... Aí, aqui, é muito esquisito. A resposta correta seria a letra A. Não se sabe, né? Se a unha, ela cresce mais fácil. Pois é. Olha aí, Mônica, mais uma vez... O que é que ela falou, professora? Oi? O que foi que a Mônica falou? Que ela não sabia. Então, se ela não sabe, a pessoa que o negócio não é isso. Gente... O formato das unhas... Fazem com que elas entragam ou lassem com facilidade? Letra A, o formato não é influencia? Ou letra B, o formato é influencia? Influencia. Chega, Mônica. Fala aí, Mônica. O que você estava dizendo? Porque, para pé... Para o pé, o formato é ser quadrado. E para a unha, a mão, o formato é ser redondo. Inclusive, as minhas não apresentam. Vocês ouviram? Aham. Essa daí, você deu na aula. Eu aprendi contigo. Pronto. Então, essa daí, vocês estão com tudo fresquinho na cabeça. Que maravilha. É, é bem facinho. Então, bom. E aí? Exatamente. O formato seria melhor o formato arredondado, né? Eu não tenho o formato que está aqui na minha unha. Aqui, tem. Se tiver, está dado. Você nunca vai ver o formato atuando com unha grande. As unhas são mães de um... de nada. Então, eu não tenho muita qualidade aqui em mim. Eu tenho um pouquinho de raiva por causa disso. Eu acho que um lindão, meu filho, grande. Eu acho que minha referência ter escolhido... Eu acho que minha referência ter escolhido direito. Porque eu acho que minha só pega nos papéis e pronto, né? Não tem nada de mexer com o pé de ninguém. Mas, havia... Usar minhas coxinhas, meu povo. Enfraquece as unhas. Enfraquece. De frente para a Mônica. Responde, Mônica. Rosa, venha aqui para a casa. Enfraquece para a casa, ela está com uma unha. Isso. E aí? Alguém que usa a unha? Com certeza. Alguém usa a unha coxinha aqui? Professora, minha irmã... Já usei. Quase fiquei sem unha. Quase fiquei sem unha, professora. A minha irmã, quando tirou a unha dela, parecia uma gelatina. Não. Ali, depois eu fiz com você, com o seu filho. Quase fiquei sem unha. Mas eu não dou para usar a unha, não. Senão eu estou rasgando todo mundo. Pronto, minha filha. Eu aconteceu a mesma tesoura. Como eu sempre estou com unha curta, porque eu não sabia que eu ia colocar uma unha comprida. Deve ter em gel. Assim que lançou. Ai, meu Deus do céu. Eu coloquei de tarde. No outro dia de manhã eu tirei. Fiquei de um sofrimento. Eu até para passar meu olho, eu rasgava. Para passar que quando o olho rasguei meu olho. Não consegui lavar lá longe. Não consegui dar uma descarga. Para pegar a tarraxa, professora. Oi? Para pegar a tarraxa do brinco. A tarraxa do brinco. A menina não dava certo nada. Fechar a roupa, não dá certo fazer nada. Então, nunca se culpar. É, não dá certo. Comigo dá certo. Comigo dá certo. Comigo dá certo. Eu disse que eu era no YouTube. Como é que se usava uma bunda? Não sabia mais. Com a minha grã. E aí, eu disse. Não, eu vou cortar. E eu nunca disse a meu marido. Quanto foi o preço real. É que eu gostei de tarde. Passei o valor. Quanto foi de outro dia. Quanto foi a cor. Eu não disse que eu não ia fazer isso não. Mas eu não aguentei. Porque, além de tudo, minha unha ficou muito fraca. E é verdade. Eu tenho acertado. As unhas porquisas, sim. Em praxé. Pode estimular o desenvolvimento de micose, de fringos. Porque tem pessoas que colocam as unhas. E aí as unhas, muitas vezes. Vai virar a força. Aí a unha que bate o peção. Vai virar a unha. Já ficou. E tá perda. Mas tá muito peçando o peito. E tá perda. Eu peço. Mas eu tenho uma função. Metade. Aí eu peço. Metade. Não. Eu peço. Ou tô no meio lado. Aí eu peço. Não. Não. Eu peço. Eu peço. Eu peço. Eu peço. Depois que você diga que é que a mulher tem esse milagre. Queria todo mundo que faz não. Tchau amor. Eu não vou comprar. Tô dando aula. Não, eu não ia comprar agora. Tchau. Gente, a próxima pergunta é lixar o peixe das unhas faz com que elas fiquem mais grossas? Não! Acaba com a teratina da unha. A questão não é nem que o menino está oleosizado. É uma unha unha, né? Então a coisa que está limpa o olho é oleosidade para proteger a unha. Então só o outro lado deixa ela mais esporte. Mas é verdade. Acho que é melhor que eu vou ficar aqui. Gente, vamos ver se é fita ou verdade. Mito, né? De forma alguma a gente deixar a unha em cima vai engrossar. ao contrário. Vai deixar ela mais fina e mais fácil de desenvolver outros probleminhas aí. A unha já não cresce em macro igual dos pés? A minha não. Mito ou não? A minha não. Mito. Mito, Lourdes? Mito, porque a minha do pé cresce mais rápido do esquerda a mão. E a unha? Vamos ver. É verdade. A unha das mãos cresce mais rápido que as dos pés. Pois eu sou toda do contra. Porque o que acontece, gente? A unha dos pés automaticamente a gente usa mais sapatos que fecha. Tem pessoas que usam muita meia. E isso impede que a borda livre ela se desenvolva com mais facilidade. Então sempre as minhas das mãos vão crescer com mais facilidade do que as dos pés. Por ela não ter nenhuma barreira que não fecha esse crescimento. então se você usa bastante sapato fechado não tem a sua unha lavar de mim esse crescimento. Vai? Professora? Oi! Então a minha não tem... É por isso que cresce rápido porque eu não uso essas coisas fechadas não. Tudo aberto. Ok. Eu sinto muito calor nos pés. Sim. Menina, calor nos pés. É. E transpira se eu botar tênis coisa fechada. Hum. É. Então tem que cuidar para não ficar suelta. Tem que evitar. Não vai suelta aí. Respira muito. Agora voltando para cabelo. Cada um de vocês vai marcar uma alternativa dessa aí na caderneta de vocês. E no final a gente vai ver qual dessas que vocês vão mais marcar. Tá bom? Quem está no caso do mesmo jeito. Tem três alternativas. Vocês sempre vão marcar a letra que vocês mais se identificaram. E aí no final a gente vai ver o resultado aí dos cuidados que vocês têm com os cabelos. Na hora de peixar os cabelos molhados depois de tomar banho. Eu tenho que ler aqui. Peraí. Eu vou tirar o óculos. Gente. Na hora de peixar os cabelos molhados depois de tomar banho. Letra A. Você usa uma escova larga para desembaratar os fios que sempre anói. Letra B. Você usa uma escova de tamanho médio para desbaratar as pontas. Letra C. Você usa um pente largo que tem que anormalmente os seus fios. A letra não é diferente. É o que? Eu geralmente eu vou lavar ele e o pessoal está de baixo para mim. Então tem que ser de baixo para mim. Tem que ver a ponta e ver o correto. É o correto. Tem que avisar de baixo para cima. Porque se você pentear do meio do cabelo para baixo vai ficando naquele nó. Então de baixo para cima é mais fácil dele desembaratar. Olha o que está mesmo. Eu tenho que ver a gente que é a vacina. De baixo para cima. Por isso que eu de baixo para cima. Gente. Vamos marcando aí. Tá? Marcar aí a opção de vocês que se nem fica. Vamos para outro. Na hora de secar o cabelo geralmente você entrar usa o secador quente e chapinha para finalizar. Letra B fecha os fios com o secador com temperatura normal ou quente. Letra C prefere deixar os fios secarem naturalmente. Vamos lá. Vocês em casa vão marcando aí para vocês depois verem o resultado de receio. você costuma pintar os cabelos. Letra A sempre você vai todo mês ao salão para retocar ou até mesmo em casa. Letra B às vezes você costuma ir ao salão para fazer o serviço a cada seis meses. Letra C não se pintou alguma vez foi duas foi uma ou duas vezes mas vem só nessa cima. E aí? nunca pintou nunca pintou o cabelo não é raro não. Eu já pintei mas faz muito tempo então se você pode não sei faz muito tempo faz muito tempo faz muito tempo não dá pra ver eu faço luzes eu faço luzes eu acho que a linda também faz o cabelo ela fica um pouco claro né? Bárbara eu acho que não o cabelo ela é bem já não nunca pintei não então vocês marcam aqui outra pergunta com qual frequência você costuma cortar os cabelos? Letra A uma vez por ano ou quando quer dar uma mudança no visual letra B a cada 4 a 6 meses letra C todo mês aumenta os pontinhos eu corto todo mês meu cabelo todo mês todo mês você já passou um ano mulher se liberta desse negócio de tocar a raiz eu não entendi você não gosta de caixa? não o meu não tem caixa não tem caixa é muito grande é preciso de uma pirada não fica não o caixa não então nem cada não o pinto no papel não ficou nunca não foi o cabelo da minha irmã a gente se feia não puxa o sol o meu namorado é preciso você percebeu que está com algumas caixas o que você faz meu povo letra A escolhe um shampoo diferente mas que seja com a mesma marca do que você usa letra B usa shampoo anticaspa e lava os tios normalmente letra C começa a lavar os cabelos na água fria com shampoo anticaspa e vai ao dermatologista então marca letra B é bom eu já fiz com calor de casca por meio eu não tinha meu cabelo sempre foi muito vintinho e de um certo tempo pra cá eu comecei a desenvolver muita casca e eu não soube dormir cabelo molhado eu tomo um colher com minha cabeça só que não estava conseguindo era casca bem fininha então quando eu passava ficava aquela coisinha assim incomodava bastante aí eu tive que ir pro dermatologista porque eu usava qualquer forma de casca no ato que eu lavava o cabelo ficava limpinho porém com um dia um dia só eu lavava hoje amanhã eu já acordava com o cabelo cheio de casca aí eu disse não tem que ir pro dermatologista aí eu fui e fiz todo um tratamento de remoção de casca e hoje não tenho mais eu passei no blazer usei umas loxões uns produtos até um copinho de 8 meses e aí ficou zero casca então assim quando o negócio que vocês tentam eu tento eu tento e não consegue é bom ficar me agraçado eu já tenho a ideia de marcar eu ficava e a primeira vez que eu não aviso muito forte sobre isso eu tinha como eu estou fazendo eu estou fazendo eu estou fazendo aí eu estou fazendo a sua alimentação eu estou fazendo até na casa na porta e eu também eu estou fazendo tantas alemães que eu estou fazendo a dermatite faz isso já a minha não era a minha não era visível mas eu me computava eu achava que não era legal e como eu tenho um quema de cabelo muito presente eu tenho um cabelo que cai muito eu tinha mesmo isso estimular ainda mais a quema de cabelo então eu procurei não mas dermatite tem que ter muito cuidado porque dermatite toma de conta da sobrancelha vai passando pra testa onde tiver pelo seu corpo ele pode tomar de conta então tem que ser muito bem acompanhado e a dermatite além da questão hormonal com estresse também pode estimular e desenvolver ainda mais né então tem que ter que cuidar é o que? eu estou fazendo esse negócio até na nos fios quase nunca na verdade você nem lembra qual foi a última vez que fez isso letra nem riu hein faz isso não letra B aquela três meses aproximadamente letra C a cada quinta é quinto dias menina menina bonita não importa quem? Ana Paula Ana Paula eu estou querendo saber como é que você faz aí Ana Paula Ana Paula não tu falou só o professor a minha mãe inventa os negócios e eu uso junto com ela e eu sei minha filha que você faz o que você faz e você é irmão dela de Ana Paula e é e papai a bonita foi em casa porque ela não veio estou trabalhando ah desculpa caiu o justificativo ai vocês são irmãs a minha mãe inventa cada coisa e eu faço fica perfeito até agora nunca caiu eita eu vou colocar nesse assunto eu vi um artigo cientista agora recente eu atuo bastante na área da dermato na área da dermato eu trabalho bastante eu trabalho com o de pés eu trabalho com a da estética e ai eu estava dando uma estudada para me atualizar um pouco mais e lançaram um artigo agora em 2020 falando sobre as complicações que as pessoas estão desenvolvendo pelo uso incorreto de alimentação nos cabelos no corpo o que é que está acontecendo muitas blogueiras que não tem nenhum tipo de conhecimento aprofundado ficam ensinando as pessoas fazerem açúcar pra carinha isso aqui no outro e outros tipos de alimentos que prejudica tanto a pele como o couro cabeludo então o índice de pessoas procurando dermatologistas por algo que deu errado nesses produtos caseiros está aumentando cada vez mais mas é porque é bagosa natural então não se torna uma coisa é exatamente mais um exemplo eu vou dar um exemplo do que tinha no artigo quem limpa o roxo com açúcar alguém ai faz esfoliação com açúcar eu já fiz isso eu já fiz isso você não escapou nada não tenho certeza mulher que você não tirou a foto e passa no grupo pra gente ver é Ana no estudo comprova que o açúcar ele é muito ácido e ai o que é que faz quando a gente esfolia o roxo com açúcar ele vai removido a câmera de proteção da nossa pele e vai criando pequenas fissuras pequenas fissuras pequenininhas muitas vezes não se diz até olho nu certo mas ai vai gerando pequenos traumas pequenos estresses e isso vai abrindo abrindo quando você nem esperar se está com alguma mancha ou se não está com alguma fissuradinha no roxo justamente por causa do atrito do açúcar com a pele tem gente que bota limão bota é é mel o açúcar que vai esfoliar o limão ele é ácido puro né então se você jogar o limão em qualquer parte do seu corpo e por sol você queima você mancha mancha preta fica preta então tem que ter muito cuidado quando se utiliza esses produtos é eu não sei se a Ana Paula já fez mas provavelmente ela já deve ter feito porque é bem comum passar geléia é geléia é geléia mas não gelatina encolou no rosto não fiz não professor eu só até com medo de dizer você se conviver obrigado a ter fazendo a gelatina é gelatina com outro ingrediente que eu não estou lembrada o nome agora se você mistura a gelatina tem na internet isso a gelatina encolou e as bolveiras colocou no rosto gente a gelatina seca ela resseca e depois você puxa quando estiver fazendo aquelas máscaras de reviracave gente até depilação na parte a gelatina faz ela piga todo o pelo facial imagina o dano que ela pode trazer para a pele não é isso então a gente tem que pensar o seguinte se está sendo muito brusco o resultado algum dano vai ter porque um produto a gente tem que usar por certo tempo para ele começar a fazer o resultado imagina o negócio que a gente usa da noite e já dá o resultado final então tem que ter muito cuidado com isso a mesma coisa com escovação de dente tem gente que usa um setor tipo de produto que tira totalmente o esmalte do dente e outra coisa como eu falei lá na aula saúde bucal esmalte de dente depois que você perde é algo que não deixa nenhum consegue colocar mais no seu corpo então você vai estar com sensibilidade o resto da sua vida então tem que ter muito cuidado com esses produtos que as pessoas indicam eu era igual a Ana não podia ver nada que eu começava a fazer hoje eu não faço mais porque depois que eu li esse artigo eu não faço mais não professora antes não podia aparecer uma espinha que eu tacava a pasta que era para secar menina do céu só o asco queimou vem ou você não caiu cadastro da pele mulher não sei não ela ainda se acaba de mim viu tá vendo só Deus gente sua alimentação é letra A rechete de sete fritos frituras e doces porque a alimentação interfere bastante na unha no cabelo e tudo né letra B dividido entre salada no mapa de lanches letra C rico em frutas verduras e cereais então aqui você acha aí você vai e marca opa voltando gente então eu vou trazer aqui um resultado vocês olhem aí qual a letra que vocês mais marcaram e me digam C C B alguém com a letra A em casa alguém marcou muito a letra A eu marquei a B de bola certo então vamos lá vamos ver aqui quem perde muito é a letra A e está acontecendo isso no cabelo de vocês meu Deus me diz por que você faz isso com o seu cabelo zero cuidado letra C letra B trate de cuidar o melhor certo você até tem quem marcou muito a letra B você até tenta cuidar mas às vezes dá uns deslizos então intensifique mais aí bom já a letra C parabéns quem já marcou quem já marcou B eu marquei uma vez o resto de tudo C Marlene e a letra C e a letra C está de parabéns a letra C está de parabéns a letra C pronto aqui na sala teve mais C pronto então está aí o resultado a letra C a letra C a letra C dúvidas não então vai lá vamos para o circuito só um minuto eu vou fechar aqui vou fechar aqui sem falar que não é justo não é justo não é justo não é justo então vamos lá vamos começar aqui eu vou dar uma passada aqui bem rapidinho para o conteúdo para acabar de brancir e aí a gente viu isso aqui a teoria bem mais esclarecida com muito mais detalhes então aqui a gente vai dar uma pinçalada para quando vocês forem fazer a prova não pareçam de um piado bom então o que é preciso para manter os cabelos saudáveis ô Ana Paula você que tem muitas experiências o que é que você diria para a gente Ana Paula? Oi só comendo boa alimentação e não inventa as gororobas que eu faço menina ela quer a favor faça o que eu digo mas não faça o que eu faço né gente boa alimentação ótima dica é o que? aparar os trentinhas de cabelo né manter sempre o cuidado de escolher o produto ideal para o seu tipo de cabelo né manter hidratação exatamente sim extremamente importante né existe muitas coisas que juntam que somam né para trazer um resultado benéfico para o cabelo não existe fórmula mágica você fazer só um apoio só aquilo vai trazer a beleza do seu cabelo eu lavo a noite eu também chego a noite eu também eu não tenho paciente mas eu lavo toda noite e aí eu fico embalcando numa reira que não vou acordar até me secar eu também não tenho paciente mas eu lavo toda noite gente vamos lá a gente sabe o cabelo dividir em três partes cada parte tem a sua função e a sua característica né cada uma especialmente fazendo atuando de forma que o seu cabelo fique forte bonito hidratado entre outros foros mas ele sozinho não faz precisa da ajuda de alguém é isso e aí cabe a vocês escolher o produto certo orientar as pessoas no caso vocês queiram trabalhando na área qual é o produto ideal não tem como uma pessoa usar um produto para cabelo cacheado porque o cabelo é lixo né não tem como você usar um produto para cabelo liso se o seu cabelo é cacheado então se você quer beleza usar o seu cabelo use um produto para o seu tipo de cabelo com as suas características você já está tudo certo para nenhum para nenhum para nenhum se serve tudo que é muito universal não é tão eficaz então se serve em nada em nada então nem deixa o cabelo bonito nem deixa talvez deixe só com um cheirinho mas o cheiro não é muito mas aí o dono pode danificar o cabelo certo mas não é tão indicado então nós sabemos que os cabelos eles ficavam por fase né de formulação do políquio o cabelo ele cai ele se inova a gente perde em torno de 150 fios por dia outra coisa que você vai perguntar eu já ouvi falar que o cliente é que o cliente está muito grátis e o cliente não está na casa minha boa pergunta viu o creme é o cliente é que o cliente não é mais nova vocês são gêmeos é? não não a coisa é o problema é que eu tenho que falar isso é que eu tenho que falar gente eu não consigo eu não sei responder mas eu posso até pesquisar para ver se tem alguma coisa que estimula né alimentos piolho o creme o chão 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 e agora que parou, não custou nenhum não, por exemplo, a chupuz condicionador não é bom também, porque ele nem dá aquele mundo semigrato, então tira todo o pH, ela faz uma coisa toda. Mas eu disse o Chupuz é muito bom usar piolho, eu só não estou lembrada agora o nome, eu depois de muitos anos da minha vida, paguei piolho, como professora, eu trabalhava numa escola, Eu trabalhei muitos anos como educador infantil e vi uma criança lá e eu ia para a escola particular, uma escola bem nomeada aqui dentro de Natal. E aí a criança chegava e disse, gente, ela não envia a coção da cabeça do piô, que eu não aguentava viver o sofrimento daquela criança. E aí o que eu fazia? Eu, uma pessoa do interior, o paciente do interior já gosta de um negócio de catar piô, né? Quando eu vi a criança com a minha outra coção na cabeça, eu disse, como eu vou criar o senhor dessa criança? Minha gente, meus cabelos desse tamanho, lá vai eu catar o piô da criança. Passou uma semana, toda a vida que eu viajo, a bichinha ficava feliz e eu ficava, não é que eu saí de saber como é que é o filho dela, né? Comecei a atirar, atirar, tudo um dia eu na faculdade, uma coceirinha boa na minha cabeça, uma coceirinha, coceirinha. E aí quando eu cheguei em casa, eu disse, olha aqui o meu cabelo. Quando minha mãe abriu, minha gente, tinha o piolinho lá, que enlouquecia. Eu chorei tanto nesse dia. Porra, depois de mulher, você pegar piô, você não sabe, né? Porque tem pessoas que acabam rápido. Eu nunca fui pegar a piô na minha vida, e nesse dia eu peguei. E aí eu lá, na mesma hora eu fui na farmácia, a moça passou uma loucão. Gente, mas foi fim de queda. Tem um tempo certo, isso era 7 dias, era 5 dias, eu não me lembro. Mas foi fim de queda. Eu passava o tempo de vinho, saiu piô. Com 3 dias, 2 dias, eu passava pra mim, saía maquinária. Tudo. Agora assim, não deu tempo de proliferar com lenha. Era só o piô. Eu assim, entendo que eu tô falando de piô e de lenha, né? Mas eu fiquei enlouquecida. Sabe aí? Quando eu ia matar a menina, olha, no chão que eu só colocava um pouquinho, né? E aí, a menina mais dessa vez tinha, empeixou o vestágio, ela era do vestágio, uma bebezinha. Empeixou o vestágio. Empeixou o vestágio. Empeixou a se comunicar na agenda. Porque aquele é um pouquinho muito pior. Mas aí, a mãe não fez também. Então, era uma coisa que a gente tinha que se cuidar. E cuidar pra tudo que ela estava preparado, pra não estar faltando os crianças. Mas, era bem complicado. E aí, eu só entrava no vestágio e ela faltava no cabelo. Porque a gente já era traumatizado. Não só eu, como as outras duas pessoas trabalhavam comigo também. Eu não sei que tem. Então, escola, isso é muito fácil de me encaminhar. Não tenho que subir e ela ter. Esse ano, ela não foi pra escola, não tem. Não tem. É, justamente. Justamente. Então, tem muitos detalhes aí. Gente, a gente sabe que o cabelo, ele passa por transformações. Se vocês fizeram a retraspectiva, quando vocês fizeram a criança pra hoje. O cabelo modificou-se muito, né? O cabelo dentro do âmbito da barriga da mãe. Quando vocês estão lá no barriguinho da mãe de vocês, o cabelo é um tipo. Quando nasce o cabelo é outro. E quando vocês começam a modificar os amores, o cabelo se torna outro também. Né? É, desse jeito. Ele passa pela casa. Sem falar que também o cabelo tem questões também da equinia. Né? Cada local existe uma característica de cabelo. Então, o aviático. Vocês nunca vão modificar o cabelo cacheado. Já viram? Não. Não. Todo aviático é um cabelo liso. Porque já é característica dele. Né? O calcaciano, né? O calcaciano, né? Que é o cabelo ondulado. Já também já é uma mistura do cacheado com ondulado. No Brasil, a gente tem bastante cabelo mais onduladinho. Né? E também nós temos o africano, que é o cabelo em creche. Que já é também bem típico da equinia do velho. Né? Porque quando você já tem o cabelo um pouco mais cacheado. Carapolado é a equinia do creche. É diferente do velho que não tem. Não tá? Também, agora tá lindo, né? Ah, agora é. Traz uma foto. Será que eu ia ser muito insata? Eu gosto agora. E aí, a gente fala que tem vários tipos de cabelo. A gente paga os cuidados que eu já falei. Um shampoo ideal para o seu tipo. Um colchonador. A pomada. Usa mais masculina. O feminismo já não se usa tanto. Mas existe, né? E usar mais branco. Que eu sou totalmente contra. Porém, quem usa, faz um bom uso. Deixa eu ver. Existem algumas infecções do corpo. Tá... Oh, meu Deus! Eu ia ficar. Não dá pra ter nem de ontem. Não dá pra ter nem de ontem. Não dá pra ter nem de ontem. Aí mesmo, a gente já precisa ficar bem. Não dá pra ter nem de ontem. Não dá pra ter nem de ontem. A mulher, nem de ontem. Que eu também tinha de ontem. Eu também tinha de contato. Aí mesmo, a mulher... Não dá pra ter nem de ontem. Não dá pra ter nem de ontem. O quê? Depois eu perdi. Porque a mulher não tem de ontem. Ela é bem carregainha. A mulher é de 12 anos. A mulher, minha mulher é de 12 anos. É bem moreninha de cabeça que ela tem a gente. Mas aí o pai é branco, a mãe é morense. Não. Toda vez é morense. Aí só tem uma sobrinha dele que é branca. Uma sobrinha dele que é branca. Os meus afilhados são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Um é bem moreninho, outro é bem branquinho. Mas aí a mãe é mais moreninho e o pai é mais branco. Ela é só filha da minha mãe e aí tem uma galera. Só filha da minha mãe. Às vezes tem só uma sobrinha dele. E aí nós temos as principais afecções que ative com o cabeludo. A gente já falou sobre a caspa, a feira de cabelo, a feborréia. São situações bem comuns no dia a dia para quem vive aí com vida. E é uma das coisas que mais vem no farmácia, certo? É esses cuidados para com o cabeludo. É por isso que existe uma grande quantidade, certo? Tudo tranquilo aí, meu povo que estão em casa. Então vamos para acompanhar. Alguma dúvida sobre cabelo? Tranquilo, professora. Toque. Deixa eu ir aqui agora. Vamos para falar um pouquinho sobre a unha. E aí a gente já discutiu bastante o que a gente fez. Sobre os cuidados, sobre os detalhes. E eu queria ouvir mais uma vez para saber se fixou porque é assunto de prova. Uma questão de prova. Quais os cuidados para botar uma unha saudável? Quais são? Menos mortes. Para responder. Menos mortes. E aí? Mantê-las limpas, aparadas. Tem mais? Mantê-las que são? Tem mais importância. Até mais ou não? Desculpa. Trip.. Visita. Não. E aí a gente sabe, né, que na nossa palestra as pessoas são muito consumíveis e cosméticos, e para os cuidados com as unhas não seria diferente, é tanto que a profissão de manicure está cada vez maior, e não é só manicure, eu já disse até outros nomes, né, Mônica, Design, o seu filho, então já tem até uns nomes mais diferentes, mas que tudo trabalham com unhas, e aí a gente sabe que a estética é um dos nomes que tem muita dificuldade de entrar entre eles, por mais que as pessoas estejam aperreadas, as pessoas não deixam de se cuidar, então quem gosta dessa área, insista cada vez mais, se você gosta de trabalhar com as pessoas, e o homem também, as mulheres sim, mas os homens também, as mulheres sim, mas eu vou me chamar, então eu quero dar de arias boas, Mônica, tá? Dando de 10 a 0, muito de saúde e beleza, porque todo mundo está cada vez mais oportunista, mais querem se cuidar, e aí o Brasil sempre está em alta aí, nos outros motivos que há de consumo, de produtos dos médicos, os cuidados básicos que vocês acabaram de falar, a testa do formato, não remover as cutículas, preferir removedores de unha, ou dismalte, porque eu aceto a unha, deixar as unhas sem esmalte para respirar, tudo isso aí a gente falou, né? Nada do que que passou. Os problemas não é comum, e a gente sabe que a unha também tem infecções, e a gente precisa ter muito cuidado, pode ter até seus diazinhos encravados, as minhas de bem alto, as hipóteses, as infecções podem ter bastante tecido, e a gente viu algumas imagens também, você pegou muito um encravado assim, Mônica? Exatamente. 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 Então, a gente tem várias probleminhas aí nas unhas, né? O da autônoma, o do parônoma, o dos dias que a gente viu tudo isso para aquelas gravações. Então, vocês têm alguma dúvida sobre esses assuntos, ou está tudo de boa ou tranquilo? Não. Eu estou... Então? A gente viu que existe um tratamento para cuidar com as unhas, tem alguns antifúrgicos que trabalham aí, eu vejo muita gente com unhas cheias de fúrgicos. E aí? Você tem um tratamento que ela tem em todas as unhas da mãe. Todas. Todas as unhas da mãe. E aí? Ela faz uma, então é dessas pessoas com quatro deles de mão, mas ela precisa cuidar, né? Porque o esteticamento não é bonito e pode evoluir para outros problemas. E o pior, vai para a unha da autônoma? E deixa muito tempo na unha? Aí o negócio movimenta tudo. Não é esconde, é uma forma dela esconder, né? Exatamente. A gente viu que existem vários tipos de produtos que são aplicados na unha, né? Desde os removedores, as maus de acessão entre outros. A gente viu que existe uma unha que é mais tranquila, que ou se trabalha com a unha, E faz muito, porque... Não é esconder, não é esconder. Mas não fica muito favorável. Sim, né? E aí? É isso aí sobre unha. Alguém tem dúvida sobre unha? Tá tranquilo? Tá favorável? Tranquilo e favorável. Pronto. E aí, agora a gente vai fazer outro resumininho sobre... Pera aí. A gente falou sobre... Cuidado de ser unha, cabelo. E agora a gente vai falar sobre protetor solar. Fazer uma revisada também sobre protetor solar. Gente, se eu estiver indo rápido demais, se vocês estiverem falando com dúvidas, não fiquem com vergonha, podem perguntar, tá bom? E aí, eu queria saber de vocês, né? Se vocês lembram da importância de usar protetor solar diariamente. Qualquer vídeo? Pra você, pra İng Gefühl. Aporta santa pé. Torata santa peste. Torata santa fé. Tu tá entendendo o quê? Tô entendendo. Botando áudio, porque vocês vão atroz da farsa? Avelha área alimenta, que maduras saWhat do Brasil. Soltas de pé, tudo sofre aqui aqui em luânia, caracaenses. Deixou meshㅎ em nossa ordering. Vamos lá. Vamos continuar. Gente, a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente nosso país, Ele é um país traficado, onde tem bastante dias de somarado, e aqui a conta com a estrutura de plantas, com plantas que mais recolhe a gente, está sempre passando em alta, é o planta de feio. A gente fala na precha, a gente sempre fala que o único que você tem que chamar de planta de feio, é o planta de feio. Então, há a necessidade de cuidar, de estar sempre usando o protetor solar, o equipamento que vai inibir a radiação e pré-impostar para você, tá bom? Nós temos aí a radiação UVA, UVB, entre outras, que tem todo um processo de danificação do tecido. Existe um tipo de manchas, existe, dependendo do tempo que você fica na exposição do sol, envelhecimento precoce, né? Muitas pessoas trabalham no sol, e vocês vão observar essas pessoas que trabalham na praia, por exemplo. Pode perguntar a idade. A idade nunca bate com a fisiologia da pessoa, né? Porque sempre está um pouco mais à frente. O sol envelhece bastante a pessoa, a não ser que seja uma frisa resviada com a pele mais morena. Eu já fiz na base de um trecho, na qual? Uhum. Porque pessoas morenas têm uma pele mais fris e resviada. A qualidade da pele morena não se compara com a pele branca, né? Então, tem esse detalhe aí. A gente conheceu os tipos de pele que, como é em reais, que é a correntinha do sol. Então, a gente viu que quanto mais branca a pessoa, mais sensibilidade ao sol essa pessoa pode ter. E também a gente viu sobre a questão da qualidade na evolução. Então, é na criança, morena e a sensibilidade também. Vimos sobre os tipos de filtro solar, né? Sobre os tipos de protetor e solar, que existem vários tipos. A gente falou sobre o protetor e o bloqueador, né? O bloqueador e o bloqueio geral não passam nada, 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 nada na pele de vocês. Então, é super indicado para pessoas que têm hipersensibilidade, crianças, pessoas que fazem tratamento com manchas na pele, né? E também existe o protetor, o bloqueador e o protetor. E o protetor, ele já tem uma evolução que faz com que a radiação já passe um pouquinho, porém, aquela quantidade que passa não vai ser danosa para o seu organismo, né? E aí a gente viu esses tipos. A gente viu também que a questão do fator não faz muita diferença com a questão da proteção. Então, tem pessoas que gastam muito caro, por exemplo, 100% em fator 60% porque acham que 100% vai ser a melhor opção. E a gente falou em aula que a diferença é pouquíssima. O fator 8, ele promove 87% da proteção. Porque o que vai realmente proteger vocês não é o fator, sim a reaplicação do produto. Então, não adianta você passar o dia todo dia com o fator 60% e não reaplicar o produto, certo? Então, esses são alguns pontos que a gente viu no nosso conteúdo online. A forma de aplicação, que é a forma correta. Como eu falei, reaplicar o produto a cada duas horas é extremamente importante. Principalmente quando você estiver na praia. Tem pessoas que... Não, não tem tomada, não tem tomada, não tem tomada. Tem, tem, prefere muito tempo. Precere muito tempo. Broseamento, evitar o contato com o solo. É desprotegida. É o quê? Não tem coragem, 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 não tem coragem. O sol que estava no nosso fã, da primeira mudeira. Mas tem coragem no sol, não tem coragem. Sim, existem as pessoas que a mulher faz o quê? Dando o produto. E tem que ser coragem que faz o bronzeamento, não tem coragem. Tem. Mas tem o bronze que faz o frio. É, no Sofalo fechou o mercado de bronzeamento. Uma casa bem famosa. Gerou mais de 30 mulheres queimadas. Né? Tô nada. E aí, saiu. Viu que as mulheres faziam o quê? Passavam o produto, passavam o dia todinho lá fritando. Não, porque ela olha, né? Coloca pra fritar mesmo. E aí, a mulher está com treinadura de primeiro e segundo grau. Então, tem que ter muito cuidado, saber qual é o profissional, saber qual é o produto. O tempo também. O fim. Eu fiz, mas a minha padrão vai só o fim. Então, como que eu fiz? Não, vocês não deixam passar para vocês duas, né? Eu fiz, mas eu fiz. A gente vai passar o dia real. Olha, eu mesma não posso ficar com o que eu fiz. Mas na roupa. Já vou me explicar, mas eu não tenho certeza. Se eu vou para o sol, eu estou morrendo, né? Mas eu fiz emborrada. Eu fiz emborrada, mas fica muito bem. Então, vocês já estão entendendo. Eu não posso deixar. Eu não posso. Vocês estão entendendo. Eu tenho que aparecer e me assombrar. Aí, eu disse. Agora, eu tenho que colocar qualquer lugar. Pode cair. Porque se é o final, você tem que mudar. Ela diz, saia, saia. Não tem que fumar, não. Aí, ela foi feliz. Eu tenho que ficar com a minha vida. Eu nunca tinha feito e me olhava. Eu não vou fazer. Vou mudar aqui. Então, já está. Já estou. Então, gente, não vai ter 40 minutos. Gente, dúvidas sobre o conteúdo? Está tranquilo? Está favorável? Está tranquilo? Tranquilo, professora? É o quê? Está tranquilo? Está tranquilo? Está favorável? Pronto, está ótimo. Gente, então, a nossa atividade de hoje é exatamente essa. Fazer essa revisão. A gente fez um quiz para discutir sobre o que é que a gente lembrava. Vocês estavam lembrando o conteúdo. E é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa próxima encontro. Porém, a gente vai iniciar a nossa tráfico. Quem puder vir, venha. Traga seu espelhinho. Certo? A gente vai usar os nossos produtos. E é melhor cada um se vendo do que correr um rito de um papo no outro. Vamos lá. Pode ir dar. Sim, você só vai vir agora na outra. Na verdade, você vai perder a aplicação de compras. Que pena. Mas você vai aprender e você vai comprar o que está em casa. Não tem problema nenhum. Gente, quem está em casa, conseguiu acompanhar direitinho? Alguma dúvida? Algum problema? Alguma reclamação? Não, professora. Está ok. Está ok, né? Então, é isso. Então, é isso. Para mostrar você com a minha auxilia hoje, monitora, mostrar que quem está aqui pra exemplo de hoje, olha. Fala o nome, que está de máscara, a gente não está reconhecendo. Parecida. Parecida. É a Rosemary. Essa daí. Essa daí é quem que eu não estou vendo? A de amarelo. Luana. Luana, irmã de Ana Paula. Ah, tá. E essa daí é a Moniquita. Mônica, que é a mestre das unhas. Beijo, meninas. Saudades. Então, pronto, meninas. Tchau, tchau. Super beijo. Bom estudo. Qualquer coisa é só me procurar no WhatsApp, tá bom? Beleza. Beijo, galera. Foi ótimo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.